E aí Oi pessoal trazendo aí mais um vídeo para o canal e com o gameplay de LEGO. Dessa vez com LEGO Batman 3 Beyond Gotham ou em bom português além de Gotham. Para não atrapalhar vocês a acompanhar essa intro, volta a comentar depois dessa cutscene introdutória. E aí 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 Agora o gameplay realmente vai dar as caras aqui, como vocês estão vendo, a seleção que foi feita para os portáteis, no caso é o Vita e também o 3DS da Nintendo. E lógico, o game não tem o mesmo nível gráfico do que foi feito para o PS4, deve ser por isso também que ele é até vendido tanto em mídia física quanto digital na PS Store, bem mais em conta no Vita do que se você for comprar ele no PS4. Mas se for comparar esse game com o Lego Batman 2, desses Super Heroes, que é o game antecessor, é um bom upgrade, principalmente na parte visual, nos cutscenes e tudo mais. O game aqui está mais bonito, parece que eles capricharam mais. Lembrando também que o Vita dá para pegar também o Lego Batman The Video Game, que é o game do PSP. Como todo mundo sabe, o Vita tem retrocompatibilidade com os jogos do PSP. Lógico, você vai estar jogando o mesmo game do PSP, mas como o Vita tem a tela mais nítida, com mais resolução, se você for pegar o Vita mais antigo, que no meu caso, o Vita Fat, ele também tem a tela OLED mais colorida, com cores mais vibrantes. Então vai ter um upgrade, não tem também os troféus, acesso aos troféus, mas dá para jogar o conteúdo do jogo todinho, do PSP, no Vita, tranquilamente. Legal! Time to clean this place up a lote! Lego, com certeza, é o franquê que tem mais jogos para o Vita. Se eu não me engano, são entre 12 ou 13 games. Vou até lembrar aqui de cabeça para falar para vocês. Um dos primeiros foi o Lego Movie, tem o Harry Potter, o Batman 2, esses superheroes que eu já mencionei aqui, o Batman 3 que eu estou jogando, o Jurassic World, que foi um dos últimos jogos, o Legends of Kim, a Shima, nem sei pronunciar direito, o Marvel Super Heroes, o Marvel Avengers, eu tenho um Gameplay aqui no canal desse jogo, o Nijango Nidroids, o Nijango Shadow We Run In, o Star Wars, que foi o último Lego, eu já joguei ele, e, lógico, coloquei aqui no canal, o The Hobbit e o The Lord of the Rings. Então, são 13 jogos, isso sem mencionar os Legos do PSP, que tem o Parties of the Caribbean, tem o Batman 1 e também o Star Wars, se tiver outro, eu não lembro, que dê também para jogar no Vita, não lembro mesmo, mas se tiver aí, vocês lembrem aí que dá para jogar no Vita. E aí, vocês fizeram! Você parece surpreendido. Vitação, Picaste! Vitação, precisa pegar você? Vitação,Mais! Vitação! Br Rotando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.